E aí, amiga! Oi! Menina, tá começando mais um Diário da Noiva e dessa vez eu trouxe pra vocês as minhas gêmeas favoritas! Tô aqui com o Endra e o Hélida, que são do WW Cerimonial que vão realizar o nosso casamento, gente! E vão ver os tambores! Roda a vinheta! Vou começar aqui esse bate-papo falando que eu não queria cerimonial! Poxa! E a casa tá tratando tudo, ué? Estou aqui com as gêmeas! Paguei o E-Leg duas! Isso é porque não queria cerimonial, né? Não queria! Já tô com duas! Ah, louca! Vou deixar as meninas explicarem um pouquinho do que é uma cerimonialista e do que é a paz que elas trazem para um casamento vocês vão entender por que eu tô feliz agora! Mesmo não querendo um cerimonial, agora estou feliz por ter um cerimonial! Então vamos lá! O papel do cerimonialista ou da cerimonialista, né? O profissional, é primeiramente organizar, gerenciar e principalmente nortear os noivos no planejamento do casamento Então muitas noivas vão casar e falam Meu Deus! Bate aquele desespero! Uou! E agora? O que fazer? É tipo assim, por onde eu começo? Por onde? Pra onde que eu vou e agora? Calma que isso é normal! Isso é normal! As pessoas acham que primeiramente, assim, nós somos segurança dos noivos antes da guarda dos noivos! Tem vários nomes, né? Que dá pro cerimonialista Mas mais do que tudo, assim, eu posso dizer que nós somos um dos melhores amigos dos noivos, né? Porque é a gente que vai estar lá pra cuidar de tudo O cerimonial tem que saber de tudo, todos os detalhes, como é a família O estilo dos noivos, o que é que eles gostam Então assim, primeira coisa pra contratar um cerimonial é ter conexão Então assim, não vá por preço, tá? Primeiramente tenta ver se você gosta, se você não gosta Porque isso vai fazer toda a diferença Porque o cerimonialista, ele vai estar com você durante todo o processo Gente, e é o profissional que vai estar em um dos melhores dias da vida de vocês Então pensa em ficar com essa pessoa durante um ano, dois anos, ou conosco, né? Que são duas durante esse tempo todo Tem que gostar! Agradável! Mas com as meninas foi assim... Eu nem falei isso pro Jun, que eu vou falar agora Eita! Revelações! Como é que eu escolhi as meninas? A equipe delas foi uma das mais prestativas Assim, eu mandava o WhatsApp, elas já respondiam Eu pedi pra fazer reunião pra elas me explicarem Porque eu não sabia nem o que era uma cerimonialista De que ela fazia, né? Então elas marcaram super rápido e fizeram a reunião E aí, depois que a gente conversou, eu pedi uma estimativa de preço E o que eu ia precisar, eu falei Não vou dar conta Não vou dar conta E beijimento! Ah, o Andrew falou pra mim aí Eu até fiquei calada Depois eu não respondi mais Ela falou assim, calma, vai dar tudo certo E eu senti um calor no coração, Andrew Foi por isso que deu certo Maravilhosa! Gente, o santo bateu, deu tudo certo Mas elas me confortaram mesmo Aí eu falei, não, vai dar certo Você tá dando, né? Graças a Deus Se elas acreditam, quem sou eu pode não acreditar Vamos! Porque as pessoas acham que o cerimonial só é arrumar o vestido da noiva, né? E tem noivas também que chegam e falam Ah, eu só queria o cerimonial do dia e tal Como é que faz? Eu queria só que eu organizasse os padrinhos Gente, eu acho que assim, do casamento no contexto geral Organizar os padrinhos, eu acho que é... É o mínimo! É o mínimo! É 0,05%, sabe? Do geral do casamento Porque tem várias etapas, são muitas coisas E o dia mesmo é só a execução de todo o planejamento Então por isso que é bom você ter um cerimonial pra te ajudar Tanto na parte dos convidados, na parte financeira E mil detalhes que nós vamos falar pra vocês, né Ju? Ai, vamos que eu tô aqui já ansiosa E agora o que a gente quer saber? Quais são os primeiros passos pra começar a organizar o casamento? A gente já sabe que a cerimonialista é aquele anjo da guarda Que vai te ajudar tanto antes do casamento quanto durante a festa em si, né? Quais são os primeiros passos pra quem tá querendo, assim, pensando em casar? Uma das primeiras coisas a fazer não tem só um primeiro passo, né? É um conjunto Então é definir uma pré-lista de convidados Isso é muito importante Porque o que vai ir, assim, direcionar 90 e... 95% Da festa vai ser em torno da quantidade de convidados E também outra coisa O dia do casamento Então definam uma data Porque todos os fornecedores precisam saber qual é a data que vocês querem casar Por quê? Porque os fornecedores trabalham com datas Então escolha uma data Isso vai ser importante E quando vocês forem escolher a data Não esqueça de saber se você quer casar ao ar livre Tem que ver a questão das temporadas, né? De chuva Que chove ou não chove aí na sua cidade Então isso é muito importante, tá? Noivos que querem casar ao ar livre pra não sofrer Escolhe uma data que não chova E se a questão financeira do seu casamento pesa Então é muito importante Ter um planejamento financeiro E delimitar um custo, um valor Do que você vai querer gastar pra investir No melhor dia da sua vida Dentro disso, não esqueça de levantar prioridades O que é prioridade pra mim? O que eu mais quero valorizar na festa? Tem noivos que querem valorizar a decoração Eu não vou falar da Ju, tá? Porque é segredo Pode falar Pode falar É um livro aberto Pode dar uns spoilers Pode dar uns spoilers Pode dar uns spoilers Tem novos que querem decoração Tem novos que querem o buffet Tem novos que querem investir muito no bar Tem novos que querem investir na foto No filme No meu vestido No meu vestido Então assim, vai depender do que você também quer colocar como prioridade no seu casamento Isso não vai querer dizer que um fornecedor vai ser melhor do que o outro Mas sim em questão de critério do que você gosta mais Às vezes aquele estilista que você sonhou desde criança Imaginou ele desenhando o seu vestido Então no dia do casamento, provavelmente você vai escolher ele Inspirações que você viu em fotos e revistas Em sites, em blogs do YouTube Enfim, nas redes sociais Isso também é muito importante Acho que é isso, né? No dia você tem uma expectativa para certa coisa que tem que dar certo, né? Eu como noivo, eu tô assim Tal coisa não pode dar errado Assim, a comida principalmente Daquelas Não pode dar errado Nossa prioridade ali foi o buffet Foi uma das primeiras coisas que a gente já fechou mesmo E a quantidade de convidados A gente foi meio que... Até hoje não fechamos a lista 100% Tem uma base, né? Tem uma base Falta assim, eu acho que umas 10 pessoas no máximo Para ver se vai, se não vai, como é que vai ser Tipo, que é uma coisa complicada a fazer É lista, viu? Por isso que é interessante às vezes também é ter uma lista extra, né? Então tem a lista ali dos principais Que você não quer que essas pessoas faltem E faça uma lista extra, né? Porque na confirmação de convidados Dá para a gente saber exatamente quem vai e quem não vai E poder dar tempo de convidar essas outras pessoas que estão na lista extra Exatamente Mas essa porcentagem não pode ser muito alta, né? A lista de espera não pode ser a mesma quantidade da lista oficial Porque isso pode interferir bastante no custo do casamento E também na dimensão do espaço, né? Às vezes você fecha ali um espaço que abarca 200 pessoas E acaba que a sua lista tem 300, 400 E pode ser que isso não cabe Fica a galera toda em pé Não passa nem para sentar Queremos saber agora quais são os fornecedores principais Assim, que tipo Não dá para não ter Então tem um monte de coisa que não dá para não ter Ou dá para... Depende do casamento, né? Mas assim, os principais, assim, os pilares Vamos lá O casamento é um conjunto, né? Nós sempre comentamos que o casamento é uma construção E nós vamos construir isso juntos Então vai depender também muito do estilo Do que você quer para o seu casamento Do que é prioridade para vocês, noivos Tem um top 6 Vamos lá para o top 6 Falta Falou de construção A base, né? O fundamento é a quantidade de convidados A data E definir também o espaço que comporte essa quantidade de convidados, né? Se você vai fazer um casamento para 200 Tem que ver um espaço que comporte os 200 convidados Sabe uma coisa muito peculiar que eu vi? Justamente é o contrário Tipo assim, você tem que prestar atenção Quantas pessoas vão Porque você pode alugar um espaço muito grande Que vai custar mais caro para você fechar o espaço para poucas pessoas Do que ter alugado um espaço conveniente, né? Sim, exatamente Exatamente Às vezes quando você aloca um espaço muito grande Você vai ter que investir mais em decoração para preencher aquele espaço, né? Então por isso que é bom ver um espaço que comporte Ou pegar um espaço não muito grande ou não muito pequeno Mas que seja o ideal E as meninas manjam muito de tudo isso, né? Então tipo, sua cerimonialista vai saber Se você não sabe, ela vai saber Ela vai saber O cerimonial Gente, volta lá Vamos lá Vamos lá Volta lá É o primeiro cerimonial É o primeiro cerimonial É o primeiro cerimonial É o primeiro cerimonial Meu Deus Vamos no parquinho Os pilares, né? Da base em cima As colunas do casamento Cerimonial, tá? Valorize o seu cerimonial Ele vai ajudar muito vocês a economizar tudo Enfim, todas as partes O espaço Decoração Buffet Foto Filme Vamos fechar o top 10? Top 10? Vamos adicionar Os músicos da cerimônia Pop em bar Vestido da noiva Vestido? Miserica Quanta gente Vestido Não podemos esquecer Sério, não deixa pra depois não Os fornecedores que eu englobo aqui o dia da noiva, né? Quem vai fazer o sinal de meio, cabelo Porque também às vezes ela vai falar Que é aquele específico Eu quero você, né? E às vezes o profissional Naquele dia ele já vai atender alguma noiva No mesmo horário E acaba que Se você não verificar com antecedência Pode ser que ele não tenha disponibilidade Ou seja, são fornecedores que dependem de data Você não quer a equipe dele Você quer ele Como a gente fala isso de make e cabelo, né? Você sonhou com aquela pessoa Foto Você quer o olhar Daquele fotógrafo específico Então Fornecedores que dependem de data Então não esqueça desses fornecedores, tá? Tem fornecedores também Que dentro, né? Desse top 10 Que eles fazem até dois Casamentos Três casamentos No mesmo dia, né? Empresas grandes Como buffet, decoração Mas pode ser Com a grande demanda Que nós estamos tendo Dentro do mercado Principalmente com o atual cenário, né? Que é a questão da pandemia Casamentos foram remarcados E pode ser que também essa empresa Que você goste Não tenha disponibilidade Porque ela já pegou a agenda De uma noiva Que teve casamento remarcado E de outra noiva Que já quis Então assim Veja com antecedência As datas de 2021 E eu acredito que 2022, né? Sim São assim apertadíssimas noivas Então corram Um adendo para falar Vocês perceberam que o noivo Nem entrou no top 10, né, Júnior? O Júnior tá atrás das câmeras hoje Mas ele tá aqui Só tampitaco, tá? Ele é importante Em breve, né? Pra você Algo só pro noivo Se prepara, Júnior Então bora lá Para falar do meu casamento O meu casamento é tradicional Vocês acham? Dentro do que é tradicional Do que é mais comum De se ter Porque a gente tava até conversando Sobre tipos de casamentos diferentes Teve um tipo de casamento Que eu fiquei assim Enlouquecida Que era um casamento no restaurante Que as meninas falaram Que acaba sendo uma opção mais barata E aí você tem todo o conforto Da comida do seu restaurante favorito Estar lá E você não precisava pagar A locação do espaço Eu creio que esse casamento É um tipo de casamento Mais diferente, né? E econômico E econômico Pensando que a noiva Não vai precisar gastar Normalmente com mobiliário, né? Móveis Então ela vai usar do espaço A decoração não vai ser tão pomposa Porque ela vai investir mais Na parte floral E às vezes já tem música ambiente Do espaço Só caso você querer colocar Uma banda, iluminação O espaço também fornece E a estrutura de recepção Pros convidados Garçom Então você já vai ter o buffet Tudo ali incluso, né? No pacote Então você não paga pelo espaço E nem o deslocamento Dessas empresas, né? Que acaba A empresa de buffet Que é de um outro estado Que venha, né? Pro seu casamento Acaba que o custo Pra trazer essa empresa É um custo muito elevado Eu fiquei muito interessada Por esse modelo de casamento Mas o meu não será assim! Não Não vamos dizer que é clássico Tem uns toques de clássico Mas a Ju é muito moderna, né? Surpresas Vai ser moderno contemporâneo Com muitos detalhes, né? Que a Ju gosta Que o Júnior gosta também Que os noivos gostam Então eu falo assim O seu casamento não é uma caixinha Que nós vamos colocar vocês dentro E vai ter que ser assim Não Nós sempre buscamos trazer a identidade de vocês Pra que os convidados Vá no casamento de vocês E digam Nossa, isso é a cara deles Isso faz toda a diferença Porque os convidados não esquecem Se marca muito Então falando de dinheiro Vamos falar de dinheiro? Eu queria saber Não, o Brasil quer saber, né? É o forte mais doloroso do casamento Qual é a média de preço Pra um casamento Na faixa de 50 pessoas? Que é um mini wedding, né? Hoje em dia? Ou não? Então quando a gente fala de valores A curva é muito elástica Porque vai depender muito Da qualidade que você quer dar Pra esses convidados Se você vai fazer um pacote No espaço só Ou se você vai desmembrar E pegar fornecedores De vários locais Pra ter mais o estilo que você gosta Então isso depende muito, sabe? A questão regional, né? Aqui no Brasil Tem muita diferenciação No estilo No tipo do casamento Então às vezes O custo de um casamento em São Paulo É totalmente diferente Do custo de um casamento Aqui em Brasília E o custo de um casamento Em Minas Gerais Então pesquise Mas vamos ver aqui, né? Um mini wedding Pra 50 convidados Vamos falar aqui de Brasília, né? Ele vai sair a partir De uns 40 mil reais E aí segue ao que você quiser Como nós comentamos no início, né? Vai depender muito do fornecedor Que você quer Do estilo Que você quer Da qualidade Então às vezes O fornecedor mais caro Que você quer Não vai ser o buffet Vai ser o fotógrafo Vai ser o filme Vai ser o seu vestido Então isso Se você colocar ali Na pontinha do lápis Na planilha financeira Pode sim fazer uma grande diferença No seu orçamento Eu acho que a dica é, né? Pra quem quer economizar Colocar a sua prioridade mesmo Como foi a primeira dica Que elas deram Veja pra você O que é mais importante Assim pra você Colocar como prioridade De custo mesmo, né? E o resto Aí você vai deixando Um pouco mais enxuto No que der, eu acho Dá pra você negociar Então às vezes é válido Você negociar um valor Com a empresa E o pagamento a bíblia Você pode conseguir um desconto Ali 10, 15% Isso pode ser Gente, qualquer centavo, né, Ju? Faz diferença Faz diferença Então isso ajuda bastante, né? Você já pega ali Aquela porcentagem Já transfere pra outro fornecedor E uma coisa legal Também que dá pra falar, né, Ju? Assim que, por exemplo Às vezes você não tinha O dinheiro todo, né? Eu já não tenho Os 50 ou 70k Pra investir de uma vez Mas os fornecedores De casamento facilitam muito Então assim Acho que do mercado geral De fornecedores Quando a gente fala De um nível nacional Os fornecedores De casamento Eles dão muito apoio Em questão A gente divide até O mês do casamento Ou você dá uma entrada E paga mais próximo Então você não precisa Ter o dinheiro todo, tá? Mas você vai pagando Em parcelas Que isso facilita pra você E não fica tão pesado Eu acho que o ideal Seria, tipo assim Pra quem tá querendo Não sentir esse barco De uma vez É se planejar Quanto antes melhor, né? Sim, sim Porque tudo tem que estar pago Até o mês do casamento Então assim Se você quer Você não tem muitas condições Agora Mas você quer fazer um casamento Planeja pra daqui a um ano E já vai fechando Os fornecedores Pra você ir pagando Sabe? Um ano, dois anos E não vai ficar tão pesado Pra você Exatamente Você vai ter tudo Que você quer E o céu é o limite Viu? Quando a gente fala De orçamento Noivos O céu é o limite Vai muito do que você quer Então sonhe Mas sonhe com os pés no chão Então vamos lá Para as perguntinhas Do último diário da noiva Pra trazer aqui no cerimonial Então elas vão responder pra gente Primeira pergunta Da Ana Carolina Ela fala aqui Quais atrações posso levar Para uma festa de casamento Onde além de focar nos noivos Todos os convidados se divirtam Beijos Torço muito por vocês Beijo, Ana Beijo, Ana Obrigada, Ana Pela pergunta É assim, uma pergunta um pouco pessoal Não dá pra generalizar Então referente a atrações Você pode levar uma banda Do estilo musical Que você goste muito Isso faz toda a diferença Então a Wanda comentou Colocar a essência de vocês Não só sou mais do noivo Então quando os noivos gostam de forró Né, eu acho que a gente pode falar um pouquinho Do seu casamento Né, vocês gostam de forró Eu já adoro Então assim, trazer uma banda que tenha características que vocês gostam Estilo musical Isso Samba Sertanejo Forró Uma banda baile A galera gosta de tudo Isso é algo que faz muita diferença no casamento Que é priorizar a pista de dança E outro ponto também É dar opções pros noivos Experiências Às vezes degustativas Às vezes Ah, eu amo café Nós amamos café Por que não trazer uma combi de café, sabe Com vários tipos de café diferente Pros convidados degustar É que teve um casamento Que os nossos noivos Eles amavam picolé E nós trouxemos um carrinho De paletas mexicanas E os convidados comiam paletas Junto Tomava drink Assim, foi uma excelência muito legal Vinho Uma degustação de vinho É, churros Sabe Então assim Elementos que realmente Tragam a essência de vocês Que vocês gostem muito Que vocês acham Nossa, a galera vai se amarrar Outra opção também É você que gosta muito de foto Colocar um ambiente instagramável No seu casamento Sabe Tendência Tendência Ó 2021 Pra eles tirarem fotos Isso é muito legal O que vocês viram Que mais vocês acham Nossa, que barato Nos últimos casamentos Vocês foram Eu fiquei sabendo Do milkshake Que rolou no casamento Vocês gostaram Ah, claro Assim, comidas Né Todo mundo gosta de comer Então assim Trazer Como a Weller comentou Experiências E até coisas Que vocês mesmo fazem Teve um casal nosso Que eles eram jogadores De basquete E aí nós montamos Um ambiente Com várias medalhas Sabe Montamos uma cesta E os convidados Todo mundo beijando Podia jogar basquete No casamento Então isso foi algo Que marcou Referente à comida Milk shake Sabe Coxinha Isso Hambúrguer Hambúrguer Ou coisa regional Também Nós já fizemos casamentos Que colocamos pão de queijo Tucupi Pessoal do Pará Biscoitinho de castanha Então camarão Então coisas Doces Doces Sabe Doces regionais Então isso faz a diferença Doce da fazenda Ah, eu amo doce de leite Por que não colocar Alguma coisa com doce de leite Enfim Coisas que Que definam Quem vocês são Isso realmente É o que vai fazer A diferença Do seu casamento Próxima pergunta Da Giovanna Ela fala aqui Ju, como fazer Pra escolher a melhor data A estação do ano Penso muito sobre Tenho pavor que chova Primeiramente Eu vou responder essa Porque isso aí Eu preciso dever de casa Tá Primeiramente Você tem que ter Um plano A E um plano B De casamento Não é? É verdade Obrigada Giovanna Essa pergunta é muito importante Isso é uma preocupação Muito grande Dos noivos De meu Deus Quero casar o ar livre E não pode chover E se chover O que fazer? Primeiramente A data E o período do casamento Vai delimitar muito Essa questão da chuva Então a primeira coisa Na procura em meses É assim Que chova É datado que chove Exatamente Então assim Os períodos Além mais no meio do ano Junho, julho Agosto, setembro Principalmente agosto Setembro Assim As chances de cair Uma chuvinha Ser muito baixa Eu acho que é Mais regional também É regional Isso Não dá pra falar Você é um salão de Brasília Gente Faz uma meteorologia Do seu estado Aqui é Tudo ao contrário Aqui Então assim Você que quer casar o ar livre Que é um sol Pôr do sol maravilhoso O céu incrível Aquela coisa de filme De cinema Então se busca um mês É um período Que a probabilidade de chuva Seja quase zero Tá E é muito importante também Você manter esse contato Com sua cerimonialista Principalmente próximo ao casamento Então assim Nós particularmente A gente entra em contato Com a meteorologista Nós ligamos Perguntamos Na semana No dia do casamento E aí Como é que tá a previsão Aqui Gente A meteorologista Ela olha no ponto Sete ideal No satélite Onde é o casamento E ela fala Se vai chover Ou não Nem eu sabia disso Então Nós temos essa preocupação Muito grande E como a Gi comentou Tem o plano A E o plano B Caso remotamente Assim Vai chover É muito importante Temos o plano B Você pode fazer a cerimônia Lá no aberto A minha Eu quero que seja Aberta Maravilhosa Olha o spoiler Que ser linda E aí Caso chova A gente vai fazer Do lado de dentro Do salão Se chover Vida que segue Vamos lá pra dentro E segue a cerimônia Lá também Cremos que não vai chover Se acontecer E noivas mais clássicas Que vão casar Na igreja Não precisa ter Tanta essa preocupação Porque a maioria Dos salões Eles estão fechados Então você faz A sua cerimônia Na igreja E as noivas católicas Evangelicas Enfim E depois faz a recepção No espaço Então essas noivas São mais tranquilas Tem aí mais Meses pra acabar Próxima pergunta Da Amanda Santos E ela fala aqui No casamento O pessoal do cerimonial Harmoniza tudo Desde combinar a comida Com a época do ano Até a decoração E músicas Muito legal Muito obrigada Amanda Pela sua pergunta Amei Harmoniza Eu lembrei de vinho Né Eu vou usar Eu vou usar outra analogia Uma obra de arte Casamento É como se fosse Uma obra de arte Então nós não olhamos Ali um cantinho Ou só um rabisco Nós teremos o conjunto Da obra De uma forma geral Então essa obra de arte Vai ser os noivos Então tudo vai harmonizar Dentro desse conjunto Que eles querem fornecer Para os convidados Então nós pensamos sim Nas músicas Na decoração Pensamos nas comidas Como nós já falamos Pensamos em todo o contexto De uma forma geral Na fotografia Até o estilo de foto Que eles querem Se quer uma foto Mais espontânea Então é uma obra de arte Exatamente Um exemplo é Se você quer priorizar A questão de bebida Vinho Então a gente busca Uma culinária Uma gastronomia voltada Que equilibre com o vinho Que harmonize com o vinho E o bebê É muito importante nessa parte Exatamente A decoração Pode pegar alguns elementos Também Então assim É um conjunto mesmo A próxima pergunta Da Vanessa Cardoso Ela fala aqui Gostaria que falassem Sobre os casamentos no civil Beijos Beijo Vanessa Muitas noivas focam No casamento E esquece do civil Gente não esqueçam Por favor Você pode optar Por realizar o seu casamento A cerimônia Com o efeito civil Ou não Eu vou comentar aqui Como que funciona Aqui em Brasília Se você vai celebrar Se você vai celebrar Seu casamento na igreja Primeiro verifique Se a igreja autoriza A cerimônia O rito matrimonial Junto com o efeito civil Algumas igrejas católicas Aqui em Brasília Não aceitam Então você tem que casar Primeiro no civil Pra depois Realizar o rito matrimonial Já você noiva Que quer casar Ao ar livre Num espaço Enfim Você pode sim Levar o juiz de paz Mas primeiro Você tem que dar Uma entrada no cartório Ah eu ainda quero casar Com o efeito civil Quero ter um celebrante Ou juiz de paz Você pode levar O juiz de paz do cartório Pra estar realizando Lá o ato civil No dia do seu casamento E é algo importante Também A entrada Da entrada no cartório Se dá com 3 meses De antecedência Então tem alguns cartórios Que são modernos Tem o site Então você pode fazer O pré-agendamento No site E depois com o mês antes Levar a documentação E se for Tem um efeito civil Você leva duas testemunhas E se for com efeito civil Depois você tem que ter Quatro testemunhas Isso é na igreja católica Na igreja católica Se for somente no cartório Só são duas testemunhas Outra coisa muito importante Noivas que são evangélicas Sua celebração vai ser realizada Por pastor Precisa verificar Se o seu pastor Ele possui a habilitação Pra poder celebrar o casamento Como efeito civil Tá bom? Senão você vai ter que levar O juiz de paz Ou então você vai ter que Casar no civil No cartório Primeiro E depois É o pastor Fazer a celebração Do seu casamento É lindo Super indicamos Casamento civil E assim Tem cartórios muito lindos Né? Então às vezes Você pode fazer Uma cerimônia íntima Tipo pra dez pessoas Só a família ali No civil Você é lindo É maravilhoso Noivo Leva o fotógrafo Tirando as fotos incríveis É lindo também Né? E depois você faz O seu casamento maior Pra seus convidados Seja a cerimônia na igreja Seja a cerimônia lá Livre Fica a seu critério E a critério do seu noivo Próxima pergunta Lá do Instagram É da Ruth E ela fala Qual a quantidade exata De padrinhos Pra ficar chique Vamos lá Hashtag Pra ficar chique Gente Muito obrigada Pela pergunta Isso é um dilema Muito grande Né? Entre os noivos Tipo Meu Deus Tem muitas amigas O noivo também Tem muitos amigos Como fazer Como selecionar Como escolher Essas pessoas São pessoas importantes Né? Vão entrar ali Passa também a gente Na escolha Olha o spoiler Gente Vão pegando aí Pegando lá Eu recomendo que não sejam muitos casais de padrinhos Porque senão Se você tem um casamento pequeno E você vai Ah eu quero colocar 10 casais de padrinhos Praticamente metade do seu casamento vai entrar Uma sugestão é 10% da quantidade de convidados Se seu casamento é pra 100 pessoas Coloca ali 5 casais Porque se você colocar 10 casais A cada 10 convidados você vai ter um casal de padrinhos E é muito Vai estar todo mundo só de uma cor Só de uma coisa Exatamente Uma dúvida muito grande das noivas É se é obrigatório as madrinhas terem uma cor Pra elas irem Um dress code Pras madrinhas Pros padrinhos E se é uma dúvida pertinente Entre as noivas Não é obrigatório Se eu for uma tendência americana Escolher E veio pro Brasil Ainda é em peso Mas assim Não é obrigatório Você noiva Que Ai eu entro Não quero Colocar aqui Minhas madrinhas Vão tudo de uma cor só Você pode escolher Uma paleta de cores Você pode escolher um estilo Eu particularmente Como cerimonialista Eu acredito que fique mais Assim Fique harmônico nas fotos Sabe Fica elegante E as madrinhas não fazem parte da decoração Ó Isso é super importante Então assim Se você vai colocar tons de flores Ai minha paleta tem tons de azul Tons de rosa Tons de roxo Escolha uma variação Dessas cores Que não esteja mais em evidência Pra se você vai evidenciar o rosa Você pode escolher o lilás Ou azul Uma paleta da cor do azul E coloca pras madrinhas Mas não coloque de rosa Porque elas não fazem parte da decoração Por cara das madrinhas Pois é Vamos para a próxima pergunta Que a gente mesmo fez aqui Entendeu? Porque ninguém fez essa pergunta A gente tá aqui respondendo O que valorizar no casamento? Com você Então Quando nós falamos de valorizar no casamento Uma das coisas que É o conceito da festa Que as vezes a noiva não pensa muito É na papelaria Olha só Eu trouxe até alguns convites Pra mostrar pra vocês E eu acho isso muito pertinente Porque a papelaria é o primeiro contato Que você vai ter com a festa Com o casamento Pelo convite você sabe se vai ser boa a festa ou não É tipo isso E o estilo da festa também Então quando é uma festa mais clássica Você usa convites mais clássicos Quando você fala de uma festa Olha esse Esse aqui é tendência Viu meninas? Olha Ju Tendências 2021, 2022 O acrílico tá muito em alta Olha que chique E nós amamos papelaria Olhar os tons das flores Então eu vou mostrar esse casamento aqui pra vocês Esse convite foi incrível Olha só que lindo As mesmas flores que foi usada na identidade visual aqui do brasão Usaram dentro Flores secas Meu Deus Então olha que incrível Esse foi o conceito da festa Eles amavam essas flores Então pense que os convidados vão ter contato Olha só você abrir um convite desse Olha que nível de festa Olha que linda a festa E quando nós falamos do conceito da festa É em tudo Então tanto no convite Quanto na caixinha Pros convidados com docinho Até os convitinhos individuais também Eram de acrílico Olha que mimo Que meigo A chinela Meninas que amam chinela Que amam dançar na pista O brasão ele vai em toda a papelaria Então pense com carinho Porque suas convidadas vão amar receber Serem bem cuidadas Então invista Se você quer colocar a pista de dança Invista no chinelo Não esqueça dos convites individuais E da papelaria como um conceito da sua festa A outra pergunta que eu não posso esquecer Que agora vai pra você, Ju Ah, a pergunta vai pra mim? Pergunta de Paraná Como é a pergunta? Vamos lá, Ju Pra você qual foi o maior desafio? Responda por você pelo Júnior A Júnior tá ali atrás das câmeras Foi o maior desafio até agora, né? Porque ainda estamos no planejamento No processo Eu acho que o Júnior deveria vir aqui Vem, Ju É bom Pega outra cadeirinha Ano de branco Estamos no ano novo Perguntas para os noivos agora Cheque A melhor cerimonial que você vai arrumar E se você tiver que gravar vídeos Então ele já vem com o roteiro pronto Facilita a sua vida até nessa hora, galera Vamos lá Qual foi o maior desafio pra vocês Até agora Até agora Já falamos que nosso casamento Não vai ser tão tradicional, né? Então aí tem Eu sempre penso que alguém vai pensar Ai, mãe, tá mais sendo quem? Ah, menino, tem madrinha O que as pessoas vão pensar Já é um desafio Mas já tá superado também Mas você falou Vem rápido Depois já foi Aquela tensão, né? De... Das pessoas rotularem, né? O casamento que você Mas sabe o que O que eu vejo que tranquilizou muito? Porque o casamento a gente fez Quando a gente achou que teria condições de fazer Então Da gente mesmo pagar Se a gente quiser um unicórnio Pintado de verde No meio do casamento A gente vai ter Será você nem correr? Será? Uma pinhata Olha, olha as ideias Muito bom Então é isso Então Quanto menos gente tá pagando Menos gente dá pitaco Então eu acho que eu fico A gente ficou mais tranquilo Por conta disso Porque se fosse Junta a ideia da mãe Do pai um pouquinho Aí dá ruim no final das coisas Não dá? Eu comprei caro E pra você, noivo? Não, eu acho que Como eu não sabia Da parte da cerimônia Eu acho que Minha maior preocupação foi Como eu vou correr atrás De todo mundo? E é onde é que eu vou E ainda tenho que trabalhar E fazer as coisas Não vai dar Como a gente vai fazer isso Num período pequeno Porque era de setembro a setembro, né? E fora que tipo assim É um investimento Assim Numa noite só A gente vai aproveitar Já tô aqui Sim A gente quer aproveitar a festa Tô falando Gente, a gente tem que ter um cerimonial Porque a gente tem que ficar tranquilo lá, né? Sem resolver nenhum B.O. Porque o B.O. é da minha gêmea Caralho A bomba Explora Nas suas mãos, né? Segura a bomba E qual tem sido a parte mais legal Assim Do processo Ah, de procurar as coisas De você Tipo assim Fechar o salão que você quer O bife que você quer Fechar aquele fornecedor que você queria Desde o salão Até Nosso casamento tá sendo muito assim Sabe? Não sei como é que a gente tá conseguindo Dar até coisa de Deus mesmo Porque a gente conseguiu Fechar com a decoradora Que a gente queria E faz muitos anos Que a gente quer fazer E ela é a nossa amiga A gente conseguiu fechar a banda também Com a nossa amiga Que a gente já queria há muito tempo Então ser um negócio assim Rodeado de coisas que a gente ama Desde os fornecedores Às pessoas Às serviços Dá uma felicidade, né? Quando você consegue aquilo que você quer Essas são as pequenas felicidades Pequenas felicidades E a degustação Vocês acham pra vocês Como moibos, né? A degustação é importante Degustar Experimentar A diversidade de comida De bolo Doce Amada Amada Que pergunta é essa? É a parte boa, né? É a parte melhor, entendeu? A nossa infelicidade É que a gente não vai ter bar Porque a gente queria fazer Degustação de bar E não vai ter, entendeu? Vai ser outro esquema de bar E não vai precisar degustar Mas a gente queriam Não, pra gente degustar Só pra ver se tava legal Só pra ver se essa módica Não tá batizando, né? É Vamos lá Outra pergunta super importante Da cerimônia Vocês vão querer fazer os votos, né? Vamos dar um spoiler aí É legal os votos O que vocês acham? Ai, a gente quer muito, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar Mas eu vou tentar Pra ter que dar um tempo, né? Nossa senhora Vai ser três horas Só eu tentando falar os votos Eu não sei como é que vai ser isso Meu Deus Eu acredito que é uma expectativa Muito grande Da parte dos convidados, né? Que é um momento muito particular Muito pessoal de vocês Que vocês poderem Falar isso Explanar isso Pra todos que estarão Eu acho que o casamento Ali, uma das datas Que mais importantes Conseguem reunir Os seus convidados Todas as pessoas Mais importantes Tanto da sua família Quanto da família do Júnior Em um só dia Em um momento Em uma só Gente, nem no Natal Isso é possível É uma coisa que eu falo pros dois Nem no Natal você não reúne Nem no Ano Novo Nem no Aniversário Então assim Eu acredito que é por isso Que o casamento Ele tem um peso Muito marcante Ele tem o peso Que ele tem Ele tem a emoção Porque tá todo mundo Naquela energia Naquela sintonia Na sintonia E eu acho que Nenhum das pessoas Que vão estar lá Nossas famílias Nos viram dessa forma Né? Dessa forma Que a gente vai estar no casamento Vai ser linda Vai ser incrível Aguarda Aguarda E não perca Esse casamento Quero agradecer As meninas do WW Vocês vão ver muito elas aqui Então eu não vou nem dar tchau Eu vou até logo Até breve Até mais E já deixa seu like aí Se você gostou muito Se inscreve no canal Que é isso Um beijão Beijos Tchau